Raul Herapich participou da sessão do Legislativo Farroupilhense desta segunda-feira. Três projetos e um veto presidencial estão em tramitação. Bom, a gente vê realmente o número de pessoas que ganham salário mínimo, né? São percentuais muito altos. E cada ano, o número de pessoas que saem do patamar acima do mínimo, estão caindo no mínimo. Então, essa é a preocupação que nós temos nessa reposição, justamente, porque todos os anos mais pessoas vão ingressando nesse patamar do salário mínimo, né? Então, a gente está justamente lutando lá nesses projetos que estão lá tramitando no Congresso para que isso seja divertido, né? Que mais pessoas ganhem justamente para aquilo que contribuíram. Isso que não está acontecendo no momento. Presidente Raul Herapich, momento importante para os aposentados. Há três projetos importantes em tramitação no Congresso Nacional e que afetam diretamente a vida dos aposentados. Se aprovados, que benefícios os aposentados passarão a ter? Bom, são os três projetos. O primeiro projeto é o projeto de lei 001. Está pronto para ser votado, né? Esse é um projeto que passou em todas as comissões já que determina que o percentual de quem ganha salário mínimo seja igual e ganha acima, né? Veja bem, para o ano que vem, o governo estipulou, sim, que seria a inflação, mais 100% do PIB para quem ganha salário mínimo que já vai dar 8,19% ou então, para os que ganham acima de mínimo é a inflação, mais 50% do PIB que vai dar 6, alguma coisa, né? Então, quem está lutando aqui seja o mesmo percentual, justamente para recuperar essa pouca diferença, né? Então, o outro que é do fator previdenciário, né? Que agora está nas mãos de um grande defensor dos aposentados, com o Arnaldo Faria de Sá, um deputado de São Paulo, que é um grande, brigou com todo mundo do Congresso já para que esses projetos andassem. Agora estão na mão dele, então, certamente, ele vai andar com mais rapidez. E tem o outro, aquele, então, da reposição, né? Aquelas pessoas que perderam ao longo do tempo uma parte do seu salário, né? Do seu benefício, que seja recuperado. E a proposta seria o seguinte, em 5 anos dessa reposição, 20% ao ano, né? Então, esses seriam os três grandes projetos que estão lá. Segundo dados da Apopenfar, apenas uma pessoa em Farropilha ganha o teto máximo da aposentadoria. E hoje, a Previdência é a maior distribuidora de renda do Brasil. Esse, sem dúvida nenhuma. Vemos com o Farropilha aqui, eu coloquei aqui os números, né? De que, hoje, multiplicando os valores que vêm mensalmente, 9 milhões e alguma coisa, por 3, é bem acima do valor do orçamento do município. Então, é muito importante isso. Isso é só a previdência do INSS, sem contar os aposentados pelo Estado e pela União. Então, é sobre esse aspecto, realmente, é muito importante. O tratamento está sendo, como dizer, não está sendo de acordo com aquilo que os aposentados fizeram. E é usado o termo lá, roubo. Somos roubados, porque quem pagou, pagou sobre tantos salários mínimos, se aposentou com x salários mínimos, e hoje recebe, então, esses outros valores insignificativos, que tem a Farropilha, quer dizer, uma pessoa apenas recebe o teto máximo. Uma pessoa. E aí tem umas discrepâncias, como no Estado, tem 100 pessoas que ganham acima de 100 salários mínimos. 14 pessoas que ganham acima de 100 salários mínimos. São números assim ainda. Mas isso também, há pouco, vão desaparecendo, né? Mas são umas coisas que, no passado, foram feitas injustiças, coisas falcatruas, que hoje se representam, que caem diretamente sobre o esquema da Previdência. A Câmara de Vereadores irá encaminhar um documento aos deputados federais do Rio Grande do Sul e aos líderes de bancadas, pedindo urgência na votação destas proposições da aposentadoria. A Câmara de Vereadores irá encaminhar um documento a previdência, a previdência na terapia de 100 salários mínimos. a Câmara de Vereadores irá encaminhar um documento